Eu quero falar, tá? Sobre um esqueminha pra você organizar teu banheiro assim, ó Arrumar ele, deixar ele nos trinques Alguém se identifica com esta cena, gente? É uma bancada lotada de coisa Com a pia desse jeito, por exemplo, tá? Primeiro, você não consegue descansar Se você chegou agora à noite, cansado do trabalho Aí você vai tomar aquele banho gostoso, né? Vai tentar relaxar Saiu do banho, você faz o quê? Dá de cara com isso aqui Como é que faz, gente? Primeiro, eu vou explicar algumas coisas aqui, assim As coisas fundamentais pra você fazer isso em 5 minutos Lógico que eu vou demorar um pouquinho mais aqui pra explicar, né? Pedacinho por pedacinho pra vocês Mas na hora que você for fazer, você pode fazer em 5 minutos, tá? Antes de dormir Então vamos lá Primeira coisa que você tem que fazer, tá? Chegou no banheiro, deu de cara com isso aqui Quais são as tarefas dos 5 minutos, tá? Primeira coisa, toalha, gente Já pega a toalha que tá espalhada pelo banheiro Faz um teste Um teste maravilhoso também, que é o seguinte, ó Cheirou, não tá bom? Bota pra lavar, né, gente? Então essa daqui já tá na hora de lavar Então vai direto pro cesto, tá? E se não tivesse na hora de lavar Já estende ela Ou estende no ganchinho Ou bota pra lavar Essa daqui já tá na hora de lavar Essa daqui também, ó A de rosto, tá? Vou botar as duas juntas Nesse momento o que você faz? Já troca a toalha, tá? Tem gente que gosta de deixar a toalha dentro do banheiro O que traz uma certa praticidade Se você tiver espaço, é bem bacana Eu vou pegar aqui, tá? Dentro desse armário Tem uma mudinha de toalha Vou pendurar a toalha nova Pendurei aqui no gancho também Já temos toalhas novas Aí a gente vai pra roupa suja Dá uma olhada no chão Em todos os cantos do teu banheiro E pega as roupas sujas e coloca pra lavar Se por acaso tiver alguma coisa no chão Que não é pra lavar Você guarda É legal ir pro cesto roupa suja, tá? Ó, aqui tem roupa suja Já vai no cestinho Aí vamos dar uma geral agora nessa bancada, tá? A gente já viu chão A gente já melhorou toalha A gente já trocou as toalhas pelas toalhas novas Agora a gente dá uma olhada nessa bancada, né? Bancada cheia de coisa, gente Atrapalha na hora que a gente vai fazer as nossas coisas dentro do banheiro De manhã, quando você acorda Qual é o primeiro lugar que você vai? Pelo menos a maioria das pessoas é o banheiro Então, bancada limpa, tá? Como é que a gente faz? Primeiro, em cima da bancada mesmo Só precisa ficar o que você usa direto Por exemplo, as escovas de dente com pasta O sabão líquido Mas todos esses produtos aqui, ó Tem escova de cabelo de cada um Tem creme, tem um monte de coisa O que eu faço? Eu gosto muito de usar cestinhas Se você tiver um armarizinho embaixo Ótimo Porque você pode colocar dentro de cada cestinha Os produtos de cada um, tá? Então os meus produtos ficam aqui Os do meu marido ficam aqui A gente tem cestinhas separadas Cada um, quando vai usar, tem sua cestinha aqui Com as suas coisas Cestinha da Prim tem várias coisas Cestinha do Hugo tem cinco coisas, né? Então você pode tanto deixar em cima da sua bancada, tá? Caso você não tenha um armário, né? Ou você pode levar pra dentro do armário E aí, ó Cada um tem uma cestinha Cada um tem o seu espacinho De manhã é só pegar a cestinha e botar aqui Usa tudo que tiver que usar Depois joga na cestinha e guarda E ó, outra coisa aqui sobre bancada Secador de cabelo, gente Devolve ele pro lugar Esse aqui é um bichinho que a gente acaba esquecendo aqui em cima Ele fica morando na bancada do banheiro, né? Faz o seguinte, tá? Enrola bem direitinho o fio dele De manhã, quando você for usar Ele não vai tá todo engolado Você não vai ficar puxando o secador E caindo tudo em cima da bancada E o ideal é que ele volte pra casinha dele É claro, tá, gente? Que você faz isso tudo muito prático Quando as coisas têm um destino Quando as coisas têm uma casinha Eu tô te dando aqui Todas as peças fundamentais Pra você poder fazer uma rotininha de 5 minutos E facilitar a tua vida